Fala galera, mais um vídeo aí pro canal, Renubb Games falando, trazendo pra vocês mais um vídeo aí, Paladins E vamos lá, vamos jogando com outro personagem aqui que eu ainda não trouxe pra vocês, o Androxos É um campeão bom, mas vamos lá, vamos tentar mitar E galera, hoje o jogo atualizou, tá? Atualizou, versão 1.24, não lembro 3 GB, cara, 3 GB é bastante coisa Vamos lá E o cara também tá de Androxos, e o dele é dourado ainda Ah não, cara, não tenho boa recordação dessa fase Essa fase eu joguei mal pra caramba naquele vídeo, no vídeo anterior Mas vamos lá Aí, estamos aí Hum, queria muito concha Ah, não tenho dinheiro, senão eu ia comprar essa Olha lá, as habilidades desse aqui, ó Habilidade boa, é como se fosse um espelho, reflete Aí tu dá um dano maior O L2 dá esse tiro aqui, dá 3 tiros seguidos O R1 dá dash no chão, dá no alto também Eu gosto bastante que dá pra fugir O especial, ele pega tipo uma metralhadora, não uma metralhadora, mas pega um Meio que uma bazuca Aí bate, aí mata geral Vamos lá 3, 2, 1 A batalha já começou Vamos lá, vamos lá Aqui já, já, já É diferente Sempre bom jogar no alto O inimigo já pegou o primeiro blood Vamos ver aqui a janelinha Aquela ali é perigosa Vamos dar o dash pra cá Que eu pego a geral ou pra trás Tá tomando, nem sabe de onde tá tomando dano Ai Tamo ali Isso me acerta, morreu, bobona Isso é muito bom Vamos dar um dash pra cá Ai Aquela ali é chata também Eita, Androxos Ai, não tem como fugir Ai, tô sem dash, caralho Corre, corre, corre Vamos lá Vamos lá Opa Victor Isso, me dá bala mesmo, bobão Morreu Cadê ele? Tinha um aqui Ou o Androxos aqui Caralho, Nubei feião, mané Ai, não Ele vai me devolver Droga Corre não, viado Que eu te sigo Ai Aê, matei Dei uma andumada Vamos correr Ai, não dá pra correr Que saco Ai, ai, ai Corre, mané Ai, o sangue recuperou Quando ele vaza Ele dá dash pra fugir O sangue recupera Hum, é o esperto ali Isso, me dá bala Isso Foge não Hum Fugindo Ó, Androxos aqui Opa Ai, caralho Ai, foge, 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 caralho Caralho Eu sabia que ele ia me seguir, cara Isso, me dá bala, bobão Aê, caralho Mitei nessa, mano Que isso Vamos limpar Oi, caralho Tomei um dano da porra Aê, toque especial Ótimo Hum, vamos Ah, caralho O Androxos tá ali Foge não, mané Tá tomando cuidado com o Androxos Que ele aparece do nada Não deixa os caras empurrar não, mané Que especial é esse, caralho Corre, mané É, a única coisa boa dele é essa Vamo lá Subir aqui Dá tiro aqui, vai Matou Vamo lá Eita, uma ali em cima Ah, um Androxos lá Pegar ele por trás Aê, morreu bobão Agora jogar com o Vitor Vai Vitor, me dá bala Isso Não, não Ah Nubei agora Nubei Mas tô indo mal, não Ele quase morre, cara Se eu tiver acertado o tiro Que metralhadora versus um tiro só é foda Ah, meu especial foi pro caralho Caralho Ai, já não Vai, vai, vai Quem me dá tiro, vai Pra cá Vou pegar ele por trás Ai, caralho Tomando dano de quem Ah Androxos safado Pegou por trás Bem mole Vamo lá Ai, ai, ai A bala vai E lá Caralho, eu morri três vezes em seguida Ai, ai já é demais, mano Tá, aquela especial do Vitor 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 Aí o Androxys morreu ali embaixo. Aí, falhou. Morreu. Vamos lá. Vamos pra cima. É... visão geral, não. Será que eu tô mexendo aqui? Vamos lá. Respondeu em 15 segundos. 5, 4, 3... Opa, vamos ficar aqui. Aí o Androxys vai vir. Deixa eu recuperar o life. Vou subir aqui. Ai, tem 3 em cima de mim. Ai, fiquei preso, merda. Burro. Caralho, eu dei mole, mano. Por esse tiro do sniper, tira muito dano, cara. Ah, o dragão. O dragão é foda. Aí, conseguimos capturar. Quero especial, meu Deus. Deixa eu subir aqui. Opa. Ah, ia matar na hora. Aquilo especial, vem. Ué? Não tinha um aqui? Ah, não acredito que eu desperdicei. Sacanagem. Pô, não tem como dar faquinha, cara. É foda. Porra, não dá pra dar faca. Que sacanagem. Hum, bobão tomou um dano da porra. Se fodeu. Cadê? Vamos vazar daqui. Voltar tudo de novo. Senão vai dar ruim. Vamos lá. Opa, tomou um tirão. Tomou também. Eba, avança bem sucedido. Muito bom, muito bom. E olha lá, que maneiro, olha lá. Ele pausa no ar? Não sabia disso, não. Pera aí. Caralho, que doideira, mané. Sabia disso, não, mané. Olha lá, ele dá pausadinho, mané. É, ele dá um mini pouso. E galera, deixa aí nos comentários os campeões que vocês querem que eu jogue. Ó. Ó, galera, vindo com... Eu já vou vim assim, agora. Aí, vai matar ele. Isso. Vou pegar a galera agora aqui. Ai, fui burro. Três, ai. Ai, como é que ele é bom pra fugir. Porra, é muito bom. Olha lá, o life já subindo. Pô, esse boneco aqui é pelão demais. Ele ia morrer ali, mané. Morreu. Tem que ter cuidado com o Androx, acho que ele é foda. Bata aquela ali, porra. Sai você com essa Snipe escrota. O chapéu do caralho. Aí, morreu. Esse dragão também é bom pra caralho. Aí, filha da puta ali. Bota, isso. Aí, vai, vai, vai. Ai, não tem dash, fodeu. Ai, passa daqui, mané. Porra. Galera, não esquece de se inscrever no canal, deu like no vídeo. Então, vamos lá. Opa. Ai, essa bomba aqui é foda. Caralho, tirou o sangue todo. Vai dar o dash pra ganhar life. Isso. Ah, objetivo perdido. Se não fosse a bomba, cara. A bomba daquele bicho ali é pelão demais. Vamos lá. Esse bicho é muito chato, cara. Morreu, toma. O que é isso aqui? Olha, vamos ralar uma daqui. Vai, especial, vem. Ah, especial dele é foda, mano. Deixa ele em cima da bala. Ah, vou pegar ela, mané. Ai, porra. Ih, deu lag violento aqui, mané. Morreu, palhaça. Ai, o Androxos tá ali. Ai, tá dando lag, cara. Ai, vou tomar um tiro por trás, ai. Ai. Consegui escapar. Funcionagem muito bom. Sequência 9, ó. Ai, ai, vai vir por aqui. Tem que ter cuidado com a sniper. Ela é chata pra caralho, ela lá, ó. Empurrando a carroça. Ai, ai, vou pegar ela por trás. Me dá balando aqui, vai. Ai, tem gente ali, mano. Porra, os três estão aqui, mano. Eu tô sozinho. Matei. Ai, caralho. Acho que eu tomei um tiro por trás, mané. Ah, esse especial é muito apelão do Victor, mano. Ai, o dragão quase matou. Vamos lá, vamos pra cima dos caras. Deixa eles invadir, não. Aquela piranha ali. Ah, o especial dela é o foda, hein. Ai, mano. Ai, essa porra, essa moleque também é chata. Olha lá. Chata demais, mano. Fica se protegendo, se ela transporta. Vem, Androxos, vem. Isso, bombão. Vem, vem, vem. Até ela, porra. Ai, caralho. Ai, especial, mané. Caralho, eu tô lento. Que merda é essa? Jogaram uma granada aqui. Tem que recuperar a life. Eu tô preso aqui, mané. Aê, defesa bem sucedida. Quase morrer. Vamo lá. Última chance da gente ganhar. Mata geral, mata geral agora. 17 abates. Só, mané, porra. Oi, terminação solo. Não, a melhor sequência não foi dor, não. Que eu fiz 10 ali. Pra cima deles. Sempre pelo lado esquerdo. Ai. Vai fugir não, cara. Cadê ela? Mata ela aí, porra. Aí, mais um ali, o Victor. Morreu, porra. Isso aí. Vai, me dá. Isso, me dá dano. Vai. Ah, ele ia tomar. Pô, isso aí vira muito chata. Aí, caralho. Especial, porra. Matei um. Vem, Ive. Ai. Especial do Victor é muito chato, mano. Porra, tira life todo. Que isso, cara. Só assim pra me matar. Só que especial. Eu quero pegar essa bandeira. Já entra assim, ó. Isso. Vai dar aquele ataque maneirão. Calma aí, Caívi tá ali. Ué. Caralho, tomei mó tirão de sniper, mané. Caralho, tomei mó tirão de sniper, mané. Porra. Aí, aí, aí. Granada. Ah, especial de novo, cara. Essa boneca é boa pra caramba. Pior que eu tava longe, cara. Ah, derrota. Sacanagem. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Dê o like no vídeo. É isso aí, vai.